Agora uma diferença fundamental, demanda de mercado versus demanda individual. A curva de demanda da figura 1, que a gente viu agora, representa a demanda de uma pessoa por um produto. Para analisarmos como funcionam os mercados, precisamos determinar a demanda de mercado, que é a soma de todas as demandas individuais por determinado bem ou serviço. A tabela da figura 2 mostra as escalas de demanda por sorvete de duas pessoas, Catarina e Nicolau. A escala de demanda de Catarina nos diz quanto sorvete ela compra a cada preço. A escala de demanda de Nicolau nos diz quanto sorvete ele compra a cada diferente preço. A demanda de mercado a cada preço, é a soma das duas demandas individuais. O gráfico da figura 2 mostra as curvas de demanda que correspondem a essas escalas de demanda. Observe que somamos as duas curvas de demanda individuais horizontalmente. Então vou repetir. Observe que somamos as duas curvas de demanda individuais horizontalmente, para obtermos a curva de demanda de mercado. Ou seja, para encontrar a quantidade total demandada para qualquer produto, para qualquer preço, somamos as quantidades encontradas no eixo horizontal das curvas de demanda individuais. Como estamos interessados em analisar como os mercados funcionam, vamos trabalhar com mais frequência com essa curva de demanda de mercado. A curva de demanda de mercado mostra como a quantidade total demandada, então por vários consumidores, de um determinado bem, varia conforme seu preço varia. Enquanto todos os demais fatores de consumo, de decisão de consumo, de compra, que afetam a quantidade que os consumidores desejam comprar, são mantidos constantes. Essa aí é uma condição, o autor não coloca, mas na economia, quando eu pego apenas a análise de uma variável, então aqui eu estou analisando a quantidade demandada e o preço, eu considero todas as outras variáveis constantes, e isso é a chamada condição ceteris parius, ou seja, considerando tudo mais constante, a minha análise é... E aí vamos à figura 2 para confirmar isso aqui. Então veja, demanda de mercado como a soma das demandas individuais. Então, a quantidade demandada em um mercado, ela é a soma das quantidades demandadas por todos os compradores a um determinado preço. Assim, a curva de demanda de mercado é encontrada somando-se horizontalmente às curvas de demanda individuais. Ao preço de 2, Catarina demanda 4 sorvetes de casquinha e Nicolau demanda 3. A quantidade demandada no mercado a esse preço é de 7. Então aqui, simplesmente uma... É aritmética simples. Então, a 0, Catarina quer consumir 12 e Nicolau 7. Então, o somatório deste mercado é de 19 casquinhas. Se for a 1,50, Catarina consome 6 casquinhas. Nicolau 4, o total do mercado 10. E a 3, Catarina consome 0, Nicolau consome 1 e o total do mercado, portanto, é 1. Então, veja, onde mesmo o preço... Veja, a curva de demanda individual, ela é individual, portanto, é diferente. O comportamento de cada comprador diante de preços é diferente. E o mercado vai ser o reflexo dessas várias diferenças de comportamento, considerando tudo mais constante. Será todo este comportamento de consumo individual somado. Ou seja, enquanto Catarina a 3 dólares a casquinha consome 0, Nicolau continua consumindo pelo menos 1. Então, esse mercado tem um consumo. Então, note agora graficamente, por isso que na economia o uso de gráficos é fundamental, porque mostra de maneira didática o comportamento matemático, muito mais, digamos assim, formal do que simplesmente em palavras. Note lá a diferença de curva entre Catarina, a curva de Catarina é mais deitada, a curva de demanda... Então, voltando, a curva de demanda de Catarina é mais deitada, a curva de demanda de Nicolau é mais em pé, e a demanda de mercado é uma combinação dessas duas curvas. Então, ela é uma curva deitada, mas menos deitada do que a curva de Catarina. Então, lá a gente viu, só para a gente pontuar mais uma vez. Então, a 2 dólares, Catarina consome 4 bolas de sorvete, de casquinha. A demanda de Nicolau a 2, ele consome 3. E a demanda de mercado a 2 vai ser, portanto, o somatório horizontal. Então, 4 mais 3, 7. Então, você... A demanda de mercado estará aqui entre 6 e 8. Então, 7 aqui a demanda. Então, não é difícil essa compreensão gráfica. Mais uma vez, chama atenção. Se você não compreendeu, se há um conceito muito novo para você, Se você não é da área de economia, isso aqui, você tem certas dificuldades em compreender como funciona essa representação gráfica, volte o vídeo e assista quantas vezes for necessário para você compreender o funcionamento e ter o entendimento mínimo necessário desses conceitos básicos sobre demanda. Então, nós temos as demandas individuais, Catarina e Nicolau, e a somatória deles dois resulta na demanda de mercado, demanda na curva de mercado. Então, nesse gráfico, só há o somatório do eixo horizontal, que é o eixo que reflete a quantidade de sorvetes de casquinha que é demandado pelos indivíduos e que é demandado pelo mercado. Ok?